Brasília, cidade menina, das verdes campinas, do Planalto Central. Tu és o Brasil gigante, linda e fascinante, capital federal. E hoje na Era do Jato, teu povo é sensato e cheio de glória. Brasília, desde quando te vi, não me esqueço de ti, gravei dinamibó. Teu povo hospitaleiro tem sangue bem brasileiro. Honram teu nome, Brasília, cidade mil maravilhas. Tu és um orgulho sem paz, de uma pátria liberta e sem flor. Tu ficaste distante do mar e o teu povo vive a cantar. Brasília, és um sonho de amor. Tu não tens traído, me deixaste em grande emoção. Brasília, cidade infantil, tu és o orgulho do nosso Brasil. Brasília, cidade infantil, tu és o orgulho do nosso Brasil.